Olá pessoal, eu sou o Juliano, professor de filosofia aqui da oficina do estudante e hoje vim trazer para vocês a discussão sobre o filósofo chamado Thomas Kuhn, que é um filósofo contemporâneo, um filósofo do século XX, um filósofo que teve bastante contribuição no que se refere ao entendimento do comportamento da ciência ao longo do tempo. É uma espécie de historiador da ciência, ele é oriundo das ciências exatas, mas teve um grande desenvolvimento de estudos na filosofia. O Thomas Kuhn parte de uma divisão que ele estabelece entre o que a gente chama de ciência normal e ciência extraordinária, o momento da ciência normal e momento da ciência extraordinária. O Thomas Kuhn explica isso para a gente porque ele pensa que existem momentos em que a ciência se acumula, existem momentos em que ela se acrescenta, ou seja, que os cientistas corroboram entre si fornecendo conceitos que falam uma mesma linguagem. Esse é o momento da ciência normal, ou seja, é uma ciência cumulativa, é como se fosse uma parede em que eu vou acrescentando tijolos e tendo uma construção final. Quando um conceito dialoga com o outro, fica mais fácil de entender um determinado momento da ciência. Por exemplo, no caso da lei de Boyle, o Boyle desenvolveu uma relação entre volume de um corpo e a pressão, volume de um gás e uma pressão. Até o momento em que o Boyle está escrevendo, os cientistas da física já tinham conceitos como pressão, volume, força, mas o Boyle desenvolve uma relação entre temperatura, volume e pressão. Essa relação é uma nova variável que ele acrescentou no momento da ciência normal que existia até então. O momento da ciência extraordinária, diferentemente da ciência normal, é o momento em que se desenvolve um novo paradigma, uma nova linguagem. Ou seja, é o momento que é necessário trocar o quadro referencial de conceitos para buscar uma definição melhor dos fenômenos que estão sendo observados. Em certos momentos da história, diz o Thomas Kuhn, não é possível que os conceitos mais deem conta de explicar determinados fenômenos que surgem. É o exemplo de Copérnico, que até então conhecia o modelo pitolomaico-aristotélico, que tratava os planetas como corpos celestes quase que metafísicos. Para Copérnico, planeta surge como um conceito que trata simplesmente de um corpo físico que orbita, no caso do Copérnico, que orbitava o Sol. Nesse sentido, a Terra passa a ser um planeta. Até então ela era diferenciada para os filósofos e físicos mais antigos. Esse exemplo de modelo, de troca de modelo referencial, o quadro de linguagem, é o que o Thomas Kuhn entende por paradigma. É uma espécie de padrão que a ciência assume para tratar dos fenômenos. Contudo, esse padrão, ele tem uma função muito especial na história da filosofia, segundo o Thomas Kuhn. Por quê? No momento em que um paradigma ou um modelo, ele é altamente confiável, ou seja, ele tem sucesso em dar conta de explicar uma série de fenômenos, esse modelo, esse paradigma, ele acaba dogmatizando os cientistas que participam dos estudos e desenvolvimentos da ciência. Por dogma, nós entendemos aqueles conhecimentos que são extremamente confiáveis. As pessoas creem em dogmas, dificilmente duvidarão de um conhecimento oriundo dele. Portanto, quando um fenômeno distoa daqueles conceitos que eu estava utilizando, ele permite que eu aumente a minha acuidade sobre ele, que eu observe com mais cuidado fenômenos os quais os conceitos não dão conta de explicar. Essa acuidade em descobrir fenômenos que não se enquadram nos conceitos, o Thomas Kuhn chamou de anomalia científica. Anomalia seria uma espécie de um evento que distoa completamente no meu quadro referencial. A partir da consciência que a comunidade científica tem de uma série de anomalias que vão sendo produzidas, que não se enquadram mais naquele referencial teórico, surge um momento de crise na ciência. E quando um paradigma entra em crise, é necessário que ele seja substituído, ou que, na verdade, se busquem outros paradigmas que possam responder melhor aos questionamentos. Esse é o momento extraordinário da ciência, o momento em que toda a comunidade científica está criando hipóteses de investigação para a criação de um novo quadro referencial. No momento em que essas novas hipóteses passarem a ter aceitação pela comunidade, aí sim, deixarão de utilizar aquele paradigma que até então servia como modelo ou como padrão para a ciência e passarão a usar o novo modelo. Aí significa que a ciência se revolucionou. Portanto, a função do dogma na ciência é a sua própria revolução, é revolucionar a ciência. Essa é a contribuição do Thomas Kuhn para o nosso debate de hoje, ok? Peço para vocês que se inscrevam no canal da Oficina e que façam comentários ou que deixem questões para a gente, alguma crescita, sugestões, ok? Obrigado! Legenda Adriana Zanotto